Estamos hoje aqui fiscalizando, olhando, juntamente com o engenheiro, o nosso eletricista também da prefeitura, que veio acompanhar como estão os andamentos da obra. Em tese ela está adiantada, a gente pediu para que eles concluíssem essa obra agora, final desse mês de novembro, início de dezembro, para que a gente consiga ir, mês de dezembro, ter as praças prontas para a nossa população. A empresa disse que vai nos entregar, então acredito que vai estar bem adiantado aqui, que vai dar tudo certo. Então essa obra aqui em dezembro, no Réveillon, o pessoal vai estar aqui curtindo bastante. Se Deus quiser, é o aniversário da cidade, nós temos aí a festividade do aniversário da cidade, a gente quer já inaugurar a nossa praça. Falando em eletricidade, energia, o gabinete recebeu a visita de representantes da Energiza, o que foi acordado em respeito à nossa situação aqui de autogastros? Então, nós recebemos a equipe da Energiza, o prefeito entrou em contato, nós também, a gente tem um contato direto com eles e para, devido aos últimos acontecimentos, o que a Energiza estava fazendo, a gente sabe que nós precisamos hoje de uma outra rede. E aí eles nos informaram, que já estava no projeto para 2024, puxar a nova rede, que é da Serra da Petrovina, para cá. E eles vão antecipar o orçamento de 2023, para estar suprindo aí essa falta de energia quando acontecem os acidentes, principalmente esse ano, por evento da natureza, caíram-se postes e até que a equipe consiga chegar no local, até que consiga trocar, isso fica aí mais de 10 horas sem a energia. Então, para nós foi um motivo de alegria, de satisfação com isso. Também nos informaram sobre as manutenções, que nós cobramos sobre as manutenções, se estavam sendo feitas, mostraram para nós o cronograma, o que já foi gasto no município, com toda a manutenção, tanto na zona urbana como na zona rural. Isso também a gente vai estar divulgando para a população. E também que eles vão ter uma nova equipe em Alto Gássia. Hoje nós temos uma equipe aqui, eles vão colocar mais outra equipe. Por quê? Porque a nossa zona rural é muito grande, é extensa. Então, assim, isso vai facilitar e ajudar nos atendimentos. Então, assim, todas as nossas cobranças aí a gente vê que estão sendo atendidas pela Energiza. Nós vimos aqui muitos trabalhadores pegando firme no batente, mas tem algumas pessoas aqui em Alto Gássia ainda que carecem de emprego, de serviço. E o SINEM está chegando aqui justamente para ajudá-las, não é isso? Sim, sim. Outro também, tivemos em Cuiabá assinando aí o convênio com o SINEM, através do governo do estado. Para nós também é uma alegria muito grande, a gente sabe, tanto que isso ajuda na cidade, para a população, para divulgar aí tanto o serviço, como a contratação, como a qualificação. Virão vários cursos qualificantes aí. Então, eu acredito que é mais uma vitória aí para Alto Gássia.